Agora tá na hora, TVC agora, tá na hora do TVC na Rua. TVC na Rua, na tarde de terça-feira, ontem, nós recebemos um vídeo do senhor Ademir Passini relatando um problema em frente ao seu comércio na avenida Capitão Olinto Mancini. Vamos pra lá. Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui, ó, na frente da Escola Maria Eulália, tá? Sol da Mac, antiga Gazinho aqui, ó, tá? Um pub, tá? Eu tô aqui, sou proprietário desse salão amarelo aqui, ó, na esquina da Escola Maria Eulália. Só que nós temos um problema aqui. A Sanessu contratou uma empresa pra fazer uma rede de esgoto. Essa rede de esgoto passou em frente ao salão, certo? Passou aqui no Capitão Olinto Mancini. Abriram aqui, ó, o asfalto aqui, tá certo? E olha o que fizeram. Colocaram um PV, posto de visita. E olha o que fizeram. Deixaram mais alto. Ficando mais alto, represou a água. Isso não é água de chuva. Isso aqui, ó, é água de esgoto da Sanessu, que vaza periodicamente aqui, ó. Isso aqui é uma vergonha. Isso aqui já foi reclamado um monte de vezes. Entendeu? Tá aqui, ó, pra todo mundo ver. Não adianta reclamar. Sanessu não toma cuidado disso aqui, não. E nós estamos na frente de uma escola. Nós entramos em contato com a companhia de água e esgoto ontem mesmo à tarde, viu, Sr. Ademir? Assim que o senhor mandou pra nós, fiz o compromisso de exibir aí o seu vídeo, né, da sua reclamação, mas ao mesmo tempo já cobrei aí a solução. E ontem uma equipe da companhia de água e esgoto esteve no local. Pode encher a tela, diretor, pra mostrar. Tá aí o pessoal aí fazendo a limpeza do esgoto. Olha como estava cheio, hein? Tá aí a data, a hora que eles estavam ali, na rua Getúlio Marques Garcia, no Parque Residencial Quinto da Lagoa, esquina, lá a esquina ali, da Capitão Olinto Mancini. Sr. Ademir, tá aí. Espero, né, que dessa vez eles resolvam aí, que esteja resolvido de uma vez por todas. Você pode participar, tá? Basta mandar o seu vídeo, assim como o Sr. Ademir, 992-34-4539, nós vamos em busca de solução.